Os braços de uma morena Teu amor é gostoso, é bom demais Teu cheiro me dá prazer Eita Ivan, danado Arrocha Ivan Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer, não posso ser feliz Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher É preta a palavra que eu Vado o que você sente O que eu olhou De nada o que serve É o seu mundo desse Bate legal Bate um forte café E o meu rio bateu minha cabeça Vai embaixo assim, vai embaixo O cheque do meu bem Descansa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu faço dizer que não Fugir do paraíso Você é demais do que eu sou Pensa e dança a dor Vem comigo Estilo de prazer Rola pelo ar Estrela Eu sou a estrela Que é eu E quando sai de cara Leva meu coração Você é fogo e eu sou a paixão Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes eu te vi na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Teu coração está sofrendo Oh cupido, vê se deixa em paz Meu pobre coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tantos sonos, já Hey, hey, é o fim Oh cupido Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu minha mãe me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Hey, hey, é o fim Não reparo que eu tô até vermelho O quê? Tá ficando tarde no meu entretom Como é vocês agora? Isso, Bioto! Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Yeah, é fazer amor de madrugada Você vai ver outro rapaz Olha tudo, tudo que está comentando Seu carasal de todo Ouça, vem! E você vai ver Tá linda, por favor A questão é seu novo rapaz Não vergonha de dizer O que disseram de mim Não é que eu tô até ver Vem com a cenagem do prazer Ou simplesmente o céu A sua vida Vem com a lógica Deixa eu ver Só tudo serão do céu Você não será Vem com a lógica Deixa eu ver Só tudo serão do céu Boa, 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 boa Isso, boa, boa, boa Isso, boa, boa Isso, boa, boa Vem, esse Vem, essa parte Me troço pelo braço Eu quero ver Tomar ruas e horas E sair do passe Eu pergunto a vaso e o anandês E te abraço a vaso e o anandês Vem pra você Sou eu, mas não faz mal Segura a banda aí Ó o patinho aqui, ó Oi Putinha Virou Vai Pãozinha Pãozinha Oi Dobrou pra trás Oi Vai Um, dois, três Oi Virou Pãozinha Vem Ô bumbum Oi Oi Vai Oi, tu não passa Que cheguei tudo ali Vem Oi